Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Coceira, eu sou orientador artístico da Oficina de Danças Urbanas na Fundação Cultural Benedito Siqueiri Silva. Neste vídeo número 4, nós iremos trabalhar o balsy e as danças sociais dentro do estilo hip hop dance. Divirta-se, aproveite. Boa aula e até a próxima. Tchau. 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 E aí 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 E aí